Bom dia galera, quem tá falando aqui é Nautreno, é diretamente de Salvador, estou no DIC do Tororó. Meu canal consiste em fazer vídeos que mostram toda a bela cidade do Salvador, estava fazendo shorts, que é vídeo curto, passei a fazer vídeo ao longo, tá certo? Se quiser conhecer a cidade de Salvador, é só entrar no canal, não esquecer de dar um like e comentar, tá certo? Valeu, fica aí mais um pouquinho com essa paisagem linda aqui, que é Salvador, DIC do Tororó. Um abraço! DIC do Tororó Um abraço! Deus abençoe a todos! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!